Eu já começo com o seguinte, temos aqui esse resumo, eu assisti vários trechos ao longo do dia do discurso dela e eu achei ótimo quando ela faz questão de dizer o seguinte, nunca abri mão da conexão com a realidade. Entendeu? Vocês entenderam como é que é? Esse é o problema, sabe aqueles ditados, não discuta com idiotas, porque é isso, não adianta, é como jogar xadrez com pombos. Então é o seguinte, o Diego, entra logo aqui, você que está aqui no estúdio conosco, quer dizer, antes disso, eu separei um trechinho que tem tudo a ver com essa frase aqui da capitã Cloroquina, que é um trecho, que bombou nas redes sociais um trecho da declaração do Alessandro Vieira. Solta aí esse VT aí. A tese que nós estamos ouvindo aqui, que não veio só da senhora, veio também de colegas senadores, ela vai na linha de que existe um complô mundial, onde o mundo decidiu, por conta da influência da indústria farmacêutica, negar às pessoas um medicamento e matar, nos Estados Unidos, matar mais de meio milhão. Aqui a gente está caminhando para isso, 450 mil mortos. E tudo isso foi feito por um interesse econômico obscuro. E as grandes universidades, as grandes entidades científicas estão todas envolvidas nesse complô. Porque você não encontra, a senhora mencionou uma dúzia de vezes estudos na sua fala aqui, e já são horas de fala. A senhora não indicou um só, detalhadamente. Trazer carrinho cheio de papel não impressiona ninguém que sabe ler. Não é assim que funciona. Quando eu falo com a senhora e menciono, a senhora reconhece que sabe. Que existem os estudos, que os estudos são sérios, que eles correspondem ao padrão ouro de avaliação, mas mesmo assim a senhora não muda de opinião. Como eu disse, é muito claro que a senhora acredita no que fala. Mas só acreditar não transforma isso em verdade. Então, eu lamento muito que a política pública de saúde brasileira seja conduzida desta forma. É lamentável. É lamentável. Porque ninguém em sã consciência consegue acreditar que países no mundo afora deixam seu cidadão morrendo porque não querem dar um remédio. Quando esses países foram exatamente os responsáveis pelos testes mais qualificados. Os testes que eu referi, quase todos eles, são da Universidade dos Estados Unidos e do Canadá, apontando a ineficácia do medicamento e, por conta disso, acelerando o processo de compra. A senhora tem consciência de que essa manifestação, que indica a existência de um suposto remédio para a Covid, facilita as condutas equivocadas das pessoas? Porque as pessoas colocam no seu inconsciente, e não é só a senhora que faz isso, o presidente da República faz isso diariamente, as pessoas colocam no inconsciente a impressão de que, ok, eu posso me contaminar, e não vai acontecer nada porque tem um remédio, quando não é verdade. É uma loteria macabra que já matou 450 mil pessoas, milhões de brasileiros tiveram que ser internados. É, hoje ultrapassamos a barreira dos 450 mil óbitos, 450 mil óbitos, inclusive registramos mais cedo que uma militante bolsonarista que veio na manifestação dos caminhoneiros, veio num ônibus de sindicato, igualzinho Lula, igualzinho Lula. Ela veio participar aqui, apoiar o Jair Bolsonaro, pegou Covid e morreu. Também tivemos até a notícia do falecimento da esposa do Alberto Fraga, ex-deputado federal, integrante, um dos nomes bastante conhecidos da bancada da bala, que ela também, os dois pegaram Covid e ele se recuperou, ela não, infelizmente ela não se recuperou, ficou internada mais de dois meses, e faleceu ontem à noite, tá? Então, assim, o vírus, aprendam, os negacionistas que estão no chat, aprendam, o vírus não tem ideologia, ele mata todo mundo, mata qualquer um, não mata todo mundo, mas mata qualquer um. E a gente está realmente numa encruzilhada, são 450 mil mortos. e os índices de vacinação despencando. A gente já vai tratar mais disso daqui a pouquinho. Ô, Diego Amorim, bem-vindo ao Papo Antagonista, você que está aqui todas as terças-feiras, muito boa noite. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos. Diego, você acompanhou também, ao longo do dia, esse desfile negacionista da Capitã Cloroquina na CPI. Você concorda comigo que a gente está diante de discussões intermináveis que não levam a lugar nenhum e que, na verdade, só reforçam as convicções de quem apoia esse tipo de conspiração, de teoria conspiratória, como muito bem disse o Alessandro Vieira. Eu estou muito preocupado com as consequências disso, não só para o dia a dia, mas também para o próprio debate político. E nós teremos 2022. A gente vai falar de Lula ainda hoje, mas, especificamente, da audiência de hoje, qual foi a sua impressão? Cláudio, eu escrevi logo no início da sessão de hoje no Antagonista que acompanhar a CPI causa náuseas, porque é o seguinte, a gente viu aí Marcelo Queiroga, Ernesto Araújo, Fábio Van Garten, Eduardo Pazuello, hoje a Mayra Pinheiro. E a impressão que dá acompanhando esses depoimentos, eles foram muito bem treinados, como disse aí o senador Alessandro Vieira, agora nesse vídeo que a gente assistiu há pouco, trouxeram muitos documentos, foram preparados aí por gerenciadores de crise, assim chamados aí no mercado da comunicação. Então, eles chegam com um discurso pronto, com uma mensagem já bem acabadinha, e a impressão que passa para a gente que está ouvindo é de que tudo que poderia ter sido feito, foi feito, de que a gestão do governo federal foi magnífica, e de que, portanto, as mais de 450 mil mortes por Covid são, digamos assim, somente uma grande fatalidade. Em alguns casos, a gente até parece que consegue entender a pandemia como algo positivo na vida brasileira, pela forma eloquente que esses depoentes falam desse momento dramático que a gente está vivendo na CPI da Covid. Por isso que eu repito, que eu escrevi mais cedo no site, que acompanhar essa CPI causa náuseas. Logo no início, a Mayra Pinheiro já deixou claro que ela ia fazer jus ao seu apelido de capitã cloroquina, e disse que é preciso estudar um medicamento para a Covid. Ninguém questiona isso. Vale lembrar que o próprio Mandetta, no seu depoimento também na CPI da Covid, disse algo que é importante de ser repetido. Olha, tomara, todo mundo torceu muito ali naqueles dois primeiros meses de pandemia, para que a cloroquina de fato funcionasse, mas não funcionou. Não funcionou. Não é nada contra a cloroquina. A gente queria muito que tivesse um tratamento, mas não tem, não existe. E ela logo no início ali disse que é preciso ter um medicamento contra a Covid, porque as novas variantes vão surgir e podem escapar a ação da vacina. Ora, Cláudio, se a gente avançasse com a vacinação, se a gente respeitasse o isolamento, se a gente tivesse um líder que estimulasse o uso da máscara, que fizesse minimamente o básico desde o início da pandemia, não existiriam variantes, a gente teria superado a pandemia, e aí esse discurso da Mayra cairia por terra. Mas não é isso. Fica essa loucura. Os Estados Unidos anunciaram hoje que metade da sua população adulta já está completamente vacinada com as duas doses. E nós estamos aqui, em meio a uma CPI, ainda falando quase 80%, 90% do tempo da comissão sobre cloroquina, Cláudio. Muito bem. O Wilson Lima, que é o nosso repórter, não é o governador, ainda bem, do Amazonas, já está conectado. Boa noite, Wilson. Bem-vindo aí ao Papo Antagonista. Você está aí no corredor. Boa noite, Cláudio. Deixa eu já te perguntar, já te pedir para fazer aquela síntese que virou tradicional. Mas é síntese mesmo. Até porque a gente já tem aqui muita notícia para tratar. Quais são os destaques deste, quais foram os destaques do depoimento de hoje da Mayra, a capitã cloroquina? Boa noite, Cláudio. Boa noite para você, amigo do Antagonista. Basicamente, hoje, durante o depoimento, que durou aproximadamente ali oito horas, a Mayra Pinheiro falou aí sobre as ações de Manaus e também negou que tivesse qualquer tipo de responsabilidade. Para efeito de vida da investigação, acho que dois pontos são importantes. Primeiro, ela contradisse o... Ela foi de encontro ao que disse o ex-ministro Eduardo Pazuello sobre a questão da ajuda em Manaus. Vamos tentar explicar para ficar mais fácil para quem está chegando agora. Durante os depoimentos, o Pazuello disse que só foi notificado, só soube da crise de oxigênio, da falta de oxigênio em Manaus no dia 10 de agosto. Só que a Mayra Pinheiro já falou que antes ela já havia recebido um e-mail da White Martins e que o próprio ministério já tinha sido notificado sobre isso. Inclusive, Cláudio, você publicou isso durante o dia, durante a tarde, você publicou, inclusive, uma matéria dando a íntegra do e-mail da White Martins. Então, esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto mais importante da CPI foi relacionado ao aplicativo Tratcov, em que ela já apresentou uma outra versão sobre o aplicativo, diz que não foi hacker, não foi acesso não autorizado, diz que o aplicativo entrou no ar de forma experimental, foi basicamente uma ação alusiva a algo que, na visão dela, é bom deixar isso bem claro, na visão dela, foi algo, foi uma reprodução de uma ação que a OMS teria patrocinado de um aplicativo chamado Andrikov, que seria um aplicativo semelhante, e que essa ação foi apenas uma ação experimental, durou 11 dias, na visão dela, e que ela soube que houve uma invasão, uma invasão, entre aspas, de um hacker na madrugada do dia 20 de janeiro. Só que tem um detalhe, essa invasão hacker, nada mais, nada menos, do que foi uma ação de um jornalista, que ele entrou, basicamente, ele fez o acesso pelo sistema de código-fonte, e já, basicamente, conseguiu acessar algumas informações, coisa que absolutamente qualquer pessoa que tem conhecimento básico de HTML conseguiria fazer sem maiores dificuldades. E durante todo o depoimento, ela insistiu muito na prescrição da cloroquina, fazendo juiz ao seu apelido de capitã cloroquina, defendeu que em situações de guerra você precisa de um medicamento, você precisa adotar algum tipo de postura, e ela vai, em vários momentos, defender a tal da cloroquina, mesmo a gente sabendo que ela não tem qualquer tipo de comprovação científica sobre a sua utilidade. bem, nós temos aqui um VT da parte que ela fala do aplicativo do Tratcov, Freitas, libera o VT para quem não acompanhou, para que as pessoas entendam do que a gente está falando, ela disse, não foi hackeamento, o Pazuello disse, foi hackeamento, no final das contas, o que aconteceu foi uma coisa bastante simples, você tinha um aplicativo que estava à disposição, já dos profissionais, com lançamento oficial, e jornalistas e outras pessoas e outros médicos, isso virou, todo mundo foi até nas redes sociais, infectologistas, foram nas redes sociais denunciar isso, todo mundo acessou o aplicativo, o aplicativo estava acessível, e acessável, todos, todos fizeram simulações, justamente mostrando que o aplicativo recomendava sempre o kit Covid, a cloroquina para quem quer que fosse, não importa, até bebê, se você colocasse lá meses, o sujeito lá, a pessoa lá, um nome fictício ou qualquer coisa, com meses, bastava você dizer, ah, estou com febre, de tanto, estou com não sei o que, estou com tosse, ah, recomenda, aí o aplicativo, era uma fórmula, o aplicativo, que aliás, muito mal feito, espero que não tenha custado aos cofres públicos, porque isso já é uma outra questão, mas um aplicativo que você coloca é uma fórmula, não importa o que você colocar ali, ele vai dar o mesmo resultado, obviamente que isso não presta para nada, mas solta o VT da capitã, cloroquina. nome do responsável por esse crime cibernético? Pois não, deixa eu pegar aqui, é um jornalista, Rodrigo Menegate, que providências o Ministério da Saúde tomou para investigar o alegado hackeamento do aplicativo e apurar as responsabilidades? Todas as providências legais, foi feito um boletim de ocorrência, foi feito uma comunicação pela Secretaria Executiva após receber a notificação da minha Secretaria à Polícia Federal e foi solicitado, como eu disse aos senhores, uma perícia forense pelo presidente da Associação Nacional dos Peritos Forense e Informática. Quais foram as alterações feitas pelo hacker na parametrização original e como isso justificaria a retirada do A da plataforma? Todos nós leigos, e eu também me coloco nessa condição, eu não sou técnica de informática, eu sou médica, a primeira ideia que nós fazemos quando a gente escuta dizer que alguém invade um dispositivo é chamar de hackeamento. As alterações que o hackeamento proporciona. Ele não conseguiu, o sistema é seguro, ele não conseguiu hackear. Hackear é quando você usa a senha de alguém, entra dentro de uma plataforma, de um sistema e nós já tivemos sistemas do governo que foram hackeados. Então não foi hackeado. Foi uma extração indevida de dados. Não foi hackeado. Não houve a mudança. O termo, o termo que foi utilizado foi um termo de leigos. Hoje a gente tem um laudo pericial que classifica a operação feita de extração indevida de dados. Então não houve extração de dados, mas não houve alteração do que estava proposto no trato. Não, porque o sistema era seguro. O que ele fez foi simulações completamente indevidas, fora de contexto epidemiológico. Isso responde, quer dizer, não houve alteração. E, portanto, sem haver alteração pelo hacker na parametrização original, o que justificou então a retirada do ar? Para a investigação. Nós tivemos da imprensa uma notificação de que nós estávamos orientando que tratamento... Então isso é uma informação absolutamente nova. Não houve alteração e não havendo alteração, nada justificaria a retirada do ar. Porque a informação que o casuello passou aqui e foi outra mentira é que havia uma deturpação e um desvio da finalidade do Tratkov. A senhora respondeu muito bem e eu agradeço a sinceridade da resposta. É a certeza da impunidade. Ela defendeu, ela foi questionada várias vezes, né, Diego? E ela chegou a defender o Tratkov aí. Poderia ter salvado muitas vidas, né? E aí até o Aziz questionou, bom, se fosse assim, então por que a senhora não devolveu o aplicativo, né? Quer dizer, não colocou de novo no ar. Exatamente. Aí ela ficou um pouco sem resposta ali diante dessa ironia, claro, do senador amazonense Omar Aziz que preside o coligiado dizendo, olha, se era para salvar vidas, então por que depois de se descobrir que não houve um hackeamento, mas sim um acesso de um jornalista como qualquer outra pessoa poderia ter acessado, por que não se voltou para o ar? Ela conseguiu responder somente ali que havia uma insegurança, não ficou claro se era insegurança em relação ao conteúdo do aplicativo, ao seu objetivo ou se era ainda uma insegurança em relação a essa questão de informática. Cláudio, durante todo o depoimento, o Wilson acompanhou também de perto lá em Loco no Senado, ela, ao defender a cloroquina, sempre trazia ali alguns exemplos dizendo que outros países também adotam a cloroquina no seu protocolo contra a COVID e os senadores governistas que apoiam também o uso da cloroquina para pacientes com COVID voltaram àquela velha técnica científica magnífica, e claro, estou sendo irônico, de que se eu tomei a cloroquina e funcionou, então a cloroquina funciona, se alguém que eu conheço tomou cloroquina e funcionou e não morreu, então a cloroquina funciona. essa foi a tônica aí nos argumentos da defesa da cloroquina pela capitã, que leva esse nome de capitã cloroquina e os aliados do governo na CPI. Bom, vocês do chat, vocês já têm meta hoje, Freitas? 3.500, pode ser mais, eu quero vocês aí fervilhando no chat, eu estou acompanhando, inclusive participações bastante interessantes, olha aqui, o Ademir Moura já tem um nome para o pichuleco, é o pichuloco, é o pichuloco da morte, e tem aqui um questionamento, um questionamento do Eduardo Freiberger, Cláudio e Diego, diante dos fatos, não é possível elaborar um relatório imediatamente para acelerar o impeachment? Deveria ser possível, né? Mas não é isso que eles querem, né Diego? É, o que está sendo feito e a gente noticiou com o repórter Wilson Lima desde o início dessa semana, é um relatório parcial que está sendo elaborado pelo relator, senador Renan Calheiros, o presidente Omar Aziz inclusive defendeu esse relatório parcial como uma forma de não deixar a CPI esfriar, em que sentido? Em tese, os depoimentos mais quentes já ocorreram, que eram os depoimentos dos ex-ministros da Saúde, do ex-secretário da Comunicação da Presidência da República, agora da Mayra Pinheiro, então em tese, os mais importantes já falaram na CPI e de fato, como nós temos dito no Antagonista diariamente, já tem muito conteúdo, já tem muita coisa concreta e palpável que foi dita nesses depoimentos e que já está sendo usado pelo relator Renan Calheiros, que a cada depoimento faz ali por meio da sua equipe uma divulgação do que ele chama de contradições, às vezes de mentiras do que o depoente está falando, então tudo isso já está sendo feito e em breve, nos próximos dias, até Renan Calheiros deve apresentar a CPI, o que eles estão chamando aí de relatório parcial, para dar já algum recado e não deixar a CPI morrer. Muito bem, então a gente vai tentar antecipar esse relatório parcial e a Diana Bahia está perguntando, cadê a Nise Yamaguchi? Amanhã nós teremos a votação de vários requerimentos para a convocação dessa gente toda, inclusive do Arthur, do Arthur Weintraub, o Magrelo, porra louca, o que não falta é maluco, eu estou falando para vocês, vocês vão discutir aí com essa gente, não tem jeito, ó, crise lá do oxigênio no Amazonas, a capitã Cloroquina disse o seguinte, não houve uma percepção de que faltaria o oxigênio, de provas é que nós tivemos uma comunicação por parte da Secretaria Estadual que transferiu para o ministro um e-mail da White Martins dando conta de que haveria um problema de abastecimento. A pessoa, ela é descolada da realidade, ela diz que está conectada à realidade, não está, porque não é possível você receber uma comunicação da empresa fornecedora de oxigênio dizendo que está acabando o oxigênio e achar que é um desabastecimento só, não tem problema não, em plena pandemia, em pleno pico, né, segunda onda em Manaus, aquela, o esgotamento, a saturação do todo o sistema de saúde, a gente vivenciou isso, a gente noticiou, acompanhou dia a dia essa tragédia humanitária que essa turma proporcionou. Põe aí, ô Freitas, eu trouxe a carta, você pode chamar de e-mail porque foi via eletrônica, mas é uma comunicação da White Martins em que ela diz claramente, essa comunicação no dia 7, no dia 7, ela faz essa comunicação à Secretaria Estadual que, por sua vez, comunica ao ministro. O governador conversou com o ministro, eu conversei com o governador no dia 14, que já tinha explodido tudo, estava chegando o primeiro carregamento da FAB com oxigênio lá e eu entrevistei o Wilson Lima aqui e ele disse que havia conversado e que toda a equipe do Pazueiro estava acompanhando desde sempre todo o processo. Então, assim, é de uma... Olha, tem coisa que eu vou até evitar falar aqui, mas brincadeira não. Isso aqui, olha o que está na carta. Ela fala, olha, está priorizando a sua produção logística para atender o aumento exponencial da demanda diante da explosão de novos casos e do esgotamento do sistema de saúde. Tais incansáveis esforços incluem a priorização da produção para a área medicinal, a otimização da logística e o direcionamento do produto de diversas regiões do país para o norte, dentre outras medidas. A companhia disse que vinha fornecendo o produto em quantidades até muito superiores às suas obrigações contratuais e sugeriu, então, que a Secretaria de Saúde buscasse outros fornecedores. Não é um desabastecimentozinho. Ela está falando o seguinte, não estou dando conta, contrate alguém. é um apelo, é um pedido de socorro. Ela bota aqui, olha, o imprevisto aumento da demanda ocorrido nos últimos dias agravou consideravelmente a situação de forma abrupta, superando em muito o volume contratado pela Secretaria junto a White Martins, fazendo com que sejam necessários novos esforços adicionais para que a totalidade das necessidades sejam supridas. Assim, considerando a essencialidade do produto, servimos-nos da presente para recomendar que a Secretaria identifique e faça aquisição de volumes adicionais ao contrato diretamente de um outro fornecedor que seja capaz de aumentar a disponibilidade do produto nas áreas críticas. Inclusive, sugere outros fornecedores. A própria fornecedora que tinha um contrato de exclusividade lá falou assim, não, eu estou abrindo mão, não estou conseguindo dar conta. A demanda está insuportável, está acima do que a gente pode suprir. Aí, o que aconteceu? O Pazuello só mandou oxigênio para lá no 14 de janeiro. E no depoimento da CPI, ele disse que a culpa é da Secretaria de Saúde, é culpa da White Martins e não quis nem fazer a intervenção, né, Diego? E hoje, a Mayra Pinheiro reverberou aí essa narrativa do Pazuello de que o Ministério da Saúde não é responsável por nada no que diz respeito lá, apenas a acompanhar essa logística. Então, ela disse que não participou em momento algum, respondendo a um questionamento feito por Renan Calheiros, da compra e da distribuição, da aquisição de oxigênio. Renan Calheiros, então, perguntou a ela que esteve em Manaus no início do ano, início de janeiro, portanto, justamente para lançar o Tratcov e vender a ideia da cloroquina para os profissionais de saúde do estado do Amazonas, se ela não sabia que havia uma crise de oxigênio. E ela disse, então, que a doença Covid é muito grave e que é muito imprevisível, não é possível saber quantos pacientes vão precisar necessariamente do oxigênio. Foi assim que a Mayra acabou respondendo a esse questionamento do Renan sobre se ela sabia ou não da crise de oxigênio no Amazonas. Cláudio. Diego, a Mayra, sabe de quem é a responsabilidade da crise no Amazonas? É do vírus. Solta o VT, Freitas. O Ministério da Saúde teve alguma responsabilidade? Responsabilidade de? Desses casos que nós estamos a perguntar. Não, nenhuma responsabilidade. A responsabilidade da doença é o vírus, senador. Quais eram os principais problemas de gestão daquele estado? Vários. Vários. A gente não tinha um controle, um gerenciamento de crise, a gente tinha resolução de situações como políticas de apagar incêndio, não havia planejamento estratégico para o enfrentamento da doença, nas unidades básicas de saúde nós não tínhamos triagem. Os pacientes que chegavam com Covid eram misturados com pacientes sem Covid se contaminando mais. A gente não tinha testes para isolar as pessoas com a doença para que não houvesse novas pessoas contaminadas. nós não tínhamos seguimento telefônico nem de nenhuma outra forma para os doentes que estavam em casa. Tem mais, tem mais. Ela falou aqui, que o Ministério da Saúde não recomendou o uso do kit Covid. Orientou. o Ministério da Saúde não recomenda, ele orienta. O meu trabalho é dar conhecimento para toda a sociedade médica sobre todo documento perfeitamente jurídico do Ministério. Todos os recursos têm de ser utilizados. A orientação é para todos os médicos brasileiros, não apenas para Manaus. Diego, ela reiterou muito essa coisa da defesa da cloroquina, ela voltou a defender a cloroquina, assim como o Bolsonaro tem feito quase que diariamente. e eu vi que a CPI entendeu isso, entubou isso, poucos questionamentos, passa a ideia de que tem respaldo científico, ela cita uma série de estudos mas não apresenta nada e a gente aqui também já mostrou que não tem eficácia científica comprovada. Isso aí já está, já como você mencionou, no início havia dúvida, tanto é que o Ministério da Saúde o Ministério da Saúde ele tem um departamento específico lá que publicou em março, ainda na gestão do Mandetta, uma recomendação ali de, uma orientação de uso desse, da cloroquina, da hidroxicloroquina em casos graves, etc e tal, mas isso depois caiu por terra, né, era uma coisa você no início achar, buscar soluções, se apegar naquilo que está começando a dar certo, que parece que dá certo e tal, outra coisa é você depois provar, na prática, que aquilo não dá certo. é, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Baranhão, representando a bancada feminina hoje na CPI da Covid, ela, inclusive, apertou muito a Mayra nesse sentido, dizendo a ela que, olha, Mayra, então, vem cá, o Ministério da Saúde não leva em conta as recomendações feitas pelas sociedades brasileiras, aí, pelas entidades médicas, pela própria OMS, e a Mayra sustentou, com muita firmeza, ali, muito bem treinada, que o Brasil não é obrigado a obedecer ou a respeitar as orientações dadas, tanto pela Organização Mundial da Saúde, como pelas entidades médicas, que ela disse que não queria fazer nenhum juízo de valor, que não estava acusando essas entidades médicas de alguma falta de idoneidade, mas que o Ministério da Saúde não era obrigado a levar em conta as orientações que eram dadas por essas entidades contra o uso da cloroquina para pacientes com Covid. Então, a senadora Elisiane Gama acabou perguntando, ah, então, o Ministério da Saúde só leva em conta aquilo que chegava à pasta e que fosse ao encontro daquilo que o Ministério pensa sobre o uso da cloroquina, e ela disse que não era bem assim, mas acabou sendo desmascarada, Elisiane fez uma boa participação hoje na CPI da Covid, Cláudio. Olha só, a Mayra Pinheiro, ela disse o seguinte, remédio não cura Covid, mas reduz mortes. Ela também disse que os medicamentos foram criminalizados, foram criminalizados, já ouvi isso de corrupto, de político corrupto, dizendo que a política foi criminalizada pela Lava Jato, é sempre assim, né? Agora criminalizaram os medicamentos, eles querem entubar medicamento, milhares de comprimidos de cloroquina, aliás, olha aqui, eu publiquei mais cedo o documento do Exército, pega isso aí, Freitas, e coloca, olha aí, o documento mostrando que a saúde, o Ministério da Saúde, encomendou ao laboratório do Exército 3 milhões e 200 mil comprimidos de cloroquina em 2020. Vocês vão lembrar que o Eduardo Pazuello disse que a gestão dele não encomendou nada, etc e tal. E aí, o que aconteceu? A gente tem o início do processo, o Bolsonaro foi até numa das lives dele, teve reunião com o Exército, mandou produzir, soltaram essa normativa, falando ali do início da cloroquina, não sei o quê, houve então a encomenda e essa encomenda ela foi sendo reforçada na gestão do Mandetta, desde a gestão do Mandetta é quando começou, e foi reforçada na gestão do Pazuello, quando já se sabia que esse negócio não dava certo, que esse medicamento não tinha resultado, aliás, agravava risco cardíaco. A Mayra, ela disse, inclusive na CPI, que fez um acordo, um convênio com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, presidida então pelo Marcelo Queiroga, que é o atual ministro. Então vocês vão esperar alguma coisa diferente da atual gestão? O Queiroga lá atrás estava fazendo acordo com a capitã cloroquina, gente. E ela mesmo expôs isso hoje. Para vocês terem uma ideia, é o seguinte, o documento mostra que em 2018 foram distribuídas 259.470 comprimidos de cloroquina que foram produzidos em 2017. Então eles foram produzidos em 2017, 250, 460 mil comprimidos para quê? Para atender especialmente comunidades indígenas, batalhões de fronteira, onde tem muita malária, especialmente no norte do país. Do 2017, você produz 260 mil comprimidos para serem distribuídos dois anos seguidos, 2018, 2019. Não dá então, é 120 e poucos mil comprimidos por ano. E de repente, em 2020, você tem a produção de 3.229.000 comprimidos. utilização de 900 quilos de insumo farmacêutico do tal do disfosfato de cloroquina. Então assim, está aqui, documento do exército. Baixa um pouquinho que você vai ver o documento, Freitas. Baixa um pouquinho que você vai ver o documento. Mais um pouquinho. Olha aí, está aí o documento. Que aqui também a gente mata a cobra e mostra o pau. Esse documento está na CPI já. Não tem mais o que dizer. Então é o seguinte, está aí. Essa questão está mais ou menos que resolvida dessa participação da Mayra, né? Vamos destacar isso aqui. Ah, ela disse que o uso da cloroquina não foi iniciativa pessoal dela, tá? É brincadeira, né? É brincadeira. Bom, tem uma história aqui, eu vou te pedir um auxílio, Diego. Porque foi ventilada na CPI um áudio, foi ventilada na CPI um áudio. A gente tem o áudio, né? Então põe o VT do Randolph e na sequência eu peço a ajuda do Diego para me explicar o que é isso. É um áudio que fala de pênis na porta da Fiocruz. Ou tênis. Doutora, qual a sua opinião sobre a Fiocruz? É uma instituição de excelência que tem dado grande contribuição para a vacina agora no Brasil no momento que nós vivemos. Só tem conhecimento de vossa declaração sobre a Fiocruz? Sim. Posso colocar aqui? Pode. Elege os seus próprios candidatos à presidência. Eles fazem uma lista tríplice e é apresentada para a presidência da República. Da última vez ainda foi no governo do PT e o senador Tarso foi uma das pessoas que endossou o nome dessa mulher aí. Foi uma guerra que a gente moveu para convencê-lo e a gente não conseguiu. Ano que vem a Fiocruz vai ter eleição. O que a gente tem que começar a fazer é acabar com essa influência do Conselho Nacional de Saúde que vai o presidente, vai a deputado, vai a todo mundo que é contra as medidas de esquerda e tirar da Fiocruz esse poderio de direcionar a saúde no Brasil. A Fiocruz é um órgão ligado ao Ministério da Saúde que é mantida com recursos do Ministério da Saúde e trabalha contra todas as políticas que são contrárias à pauta deles de minorias. Tudo deles envolve LGBTI, eles têm um pênis na porta da Fiocruz, todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula livre, Marielle vive, então é um órgão que tem um poder imenso porque durante anos eles controlaram... A senhora pensa a mesma coisa ainda da Fiocruz? Esse áudio foi uma resposta a um colega, não foi agora, enquanto estou secretária de governo e houve um vazamento. Nessa época isso era constatação, senador, de fatos. Eu acho que o papel dessa instituição de excelência é... Em algum momento da história da Fiocruz teve um aparelho reprodutor masculino na porta? Sim. Não, ela falou tênis, tênis. Não, senhor. Não, não, não. Não, senhor. Existia um objeto inflável em comemoração a uma campanha na porta da entidade. Isso é uma constatação, senador. A senhora reafirma isso. Sim, isso é uma constatação de fatos. Eu acho isso, eu acho essa informação, essa opinião de vossa excelência, eu respeito a Fiocruz, inclusive, é a instituição que é responsável pela vacina, a única vacina convenhada pelo governo brasileiro. uma instituição que tem mais de 100 anos de existência, uma das primeiras instituições sanitaristas dos laboratórios mais respeitados do país. Sobre a Fiocruz, já ouvi o que a senhora pensa da Fiocruz. Ô, Diego, explica aí, vai. Explicar o quê? É isso aí. É um assunto que em tese não tinha nada a ver com a CPI, mas mostra ali o Randolfe que isso com isso, ao que tudo indica, mostrar ali o viés, o pensamento, aquilo que o Alessandro Vieira falava um pouco depois da participação dele lá do Randolfe, o Alessandro chegou a falar em teorias conspiratórias. É claro que a gente sabe que existe ideologias dentro de universidades, dentro de instituições públicas, pode até ter dentro da Fiocruz, mas esse áudio mostra aí a visão que a Mayra disse que é uma visão que ela tinha antes de assumir o cargo do Ministério da Saúde, ela que assumiu esse cargo logo no início do governo Bolsonaro, no início de 2019, ainda na gestão de Luiz Henrique Mandetta, e que ela reafirmou tudo o que ela disse nesse áudio, dizendo que eram fatos incontestáveis, gerou até essa coisa entre tênis, pênis, o que é exatamente o que ela estava falando. Na internet, isso virou um grande assunto no momento da CPI, Cláudio, e o pessoal tentando adivinhar, então, o que é que ela tinha visto ali em frente, aí recuperaram uma logomarca da Fiocruz, depois disseram que a própria estrutura física do prédio da Fiocruz, que pode lembrar aí o órgão reprodutor masculino, enfim, aí é distração e algo que é firula dentro da CPI. é firula, o problema todo é esse, muita firula e pouca coisa, pouco resultado prático. Ó, eu vou chamar de novo o Wilson, mas antes, solta o VT, Freitas, do Aziz, afirmando que a CPI vai convocar governadores e prefeitos investigados pela Polícia Federal. O Aziz está sempre tentando contemporizar, vocês viram aí, ele não queria nem que fosse pênis, ele é tênis, não, não, aí a capitã, não, não, é pênis mesmo. Igual o outro lá, o Girão, né, Girão defendendo, é um absurdo, eu achei interessante, todo mundo de manhã, desde ontem, os bolsonaristas nas redes sociais, é muito parecido com os petistas, muito idênticos, é um absurdo, estão constrangendo uma mulher, uma mãe de família, chamando ela, humilhando ela publicamente, chamando ela de capitã cloroquina, aí ela vai na CPI e falar assim, não, pode chamar, pode chamar. O Wilson, vai ter, não precisa soltar o VT não, eu quero perguntar logo direto, o que vai ter amanhã? Amanhã é votação de requerimento, a gente antecipou aqui, eu publiquei, acho que foi no domingo ainda, justamente depois de toda aquela confusão no Rio de Janeiro, publiquei, que a CPI ia chamar, ia aprovar a convocação, não só do Wilson Witzel, o ex-governador do Rio, foi afastado por causa das investigações da PGR, como o vice que virou governador, o Claudio de Castro, que é aliado do clã Bolsonaro, aliás, é muito interessante, porque o Claudio de Castro, ele está citado na investigação, mas a Lindora Araújo achou por bem deixá-lo no cargo. Então, assim, é uma brincadeira, agora o Aziz está dizendo que vai convocar, disse formalmente, o que mais a gente vai ter além disso? Vão ter outros governadores e prefeitos também? Agora vamos ampliar? Como é que vai ser isso? Vai sim, Claudio. Agora, só aproveitar a oportunidade, só fazer um adendo rápido no teu comentário do Diego sobre a questão lá da Fiocruz, a bancária Bolsonaro já teve, teve até um momento no final do depoimento que o senador Luiz Carlos Reis citou aí até uma atriz pornô em um estudo da lança, quer dizer, sobrou até para uma atriz pornô essa história também, só para lembrar que, enfim, essa bancária Bolsonaro tem cada... Explica isso no teu turno. Vamos aos governadores. O que tem amanhã? Sobre os governadores, Claudio, é o seguinte, amanhã a CPI vai aprovar, vai analisar vários requerimentos de convocação de governadores e de prefeitos. A ideia do presidente da CPI, o Omar Aziz, é que as investigações se atenham a todos os gestores públicos que foram alvo de ação da Polícia Federal. Isso é uma estratégia aí do Omar Aziz para tentar contemplar a base governista, mas ao mesmo tempo fazer com que a CPI não perca o foco, que é justamente as omissões, ações, enfim, do governo federal durante a pandemia. Além do Witzel e do Cláudio Castro, provavelmente devem ser aprovados requerimentos de convocação do governador de Santa Catarina, o Carlos Moisés, do meu xará, o Wilson Lima, no Amazonas. Esse é um caso que tem muito interesse justamente por causa da crise de oxigênio de Manaus. Especificamente sobre o Wilson Lima governador, alguns integrantes ali do G7, eles já avaliam que pode ser o depoimento que, apesar dos governistas imaginarem que o Wilson pode chegar aqui e possa criticar o governo federal, pode ser aquele clássico depoimento em que o G7 pode extrair muita coisa em relação ao governo federal, porque está ficando cada vez mais claro que o governo federal foi acionado, que o governo federal foi notificado, mas o governo federal não fez absolutamente nada em relação à crise lá de Manaus. Então, esses requerimentos de governadores, pelo menos nove, devem ser aprovados amanhã. Além destes requerimentos, Cláudio, a lista, é uma lista grandiosa de documentos, eu estou falando de aproximadamente 200 pedidos dos senadores que foram feitos nesse primeiro mês de CPI da pandemia, também tem, e aí que talvez são os requerimentos que vão criar um maior tumulto. Convoca requerimento de quebra de sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico do Carlos Bolsonaro, do Fábio Van Garden, do Carlos Ruiza, aquele empresário. Então, esses são 19 pedidos já de quebra de sigilo bancário e fiscal que já foram empetrados aqui na CPI. Por que que esses pedidos, por que que a tendência é que a CPI tem um problema maior para aprovar esses pedidos? Porque é nesse tipo de documento que você faz uma verdadeira dervasta na vida do cidadão. Então, no caso do Carlos Bolsonaro, os senadores acham que não é o momento ainda de aprovar a convocação dele, pelo menos não nesse primeiro momento, talvez já na segunda mesa da tarde da CPI, e que a solução seria de fato as quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do vereador Carlos Bolsonaro. Van Garden também está na, também deve ter seu sigilo quebrado, isso aí já uma possibilidade de consenso. Existem também vários outros pedidos de formação do governo federal, agendas, solicitações do governo federal, pedidos de notos fiscais, e também tem um detalhe, Claudio, que a gente fala de 200 requerimentos, mas desses 200 requerimentos, de fato, úteis mesmo, estamos falando de uns 15 e 20, porque a base do governo apresentou muito pedido de forma muito extensa relacionada aos governadores, prefeitos, divisos e verbas. Então, acaba sendo aquele pedido que para efeito da investigação não tem a menor utilidade, mas que para a base do governo acaba sendo importante. E nesse momento, o G7 tem utilizado isso como moeda de troca e de barganha para fazer com que os seus requerimentos, aqueles requerimentos que de fato interessam, possam caminhar. bom, a gente pode esperar então amanhã um assédio grande um corpo a corpo que a gente costuma dizer aqui da política do governo para evitar a aprovação desses requerimentos de quebra de sigilos do Carluxo, do Van Garten, do Vitsa e de outros personagens importantes. Damara Pinheiro também está na lista também, enfim. Damara Pinheiro. É isso aí. Vamos acompanhar. Fique ligado aí amanhã a gente volta a falar. Obrigado pela tua participação. Uma boa noite. Boa noite, Cláudio. Até amanhã, gente. Se nós não tirássemos do ar imediatamente a revista, nós teríamos uma multa pesadíssima por dia. É um negócio que nos quebraria. Tchau. Tchau.